Música Boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês a ficar até o final para ver esse bolo que está pelado e finalizado e faço outro convite a você, você que não está inscrito no canal se inscreve aí, são muitos vídeos esperando por vocês, ah e tem um grupo também lá no facebook é o Confeitando com Daniela Boulos, quem não conhece dá um pulinho lá também, tem publicação minha e de muitas meninas vamos começar aqui com o verde na parte de baixo, é verde bandeira, o bico aqui é o bico Serra 295 2B da Wilton, que se dá também, é um bico que eu só vou estar passando, porque eu vou passar a espátula depois vocês vão ver que precisa ser um bico, ou um M né, mas eu quis fazer com esse aqui então eu vou passar aqui ó, então vou ficando até o final para vocês verem, porque é isso aqui é um modelinho que a cliente gostou esse aqui, aqui o verdinho e vamos continuar agora eu vou fazer com o branco, sempre na parte lisa também aqui e mais um aqui e olha aí, vamos continuando e agora com o mesmo bico Serra, que é o bico médio, agora é azul da esbreque então vamos passando aqui também olha que lindo, só assim né agora vamos completando aqui, aqui precisa um pouquinho mais de chantilly e agora vamos passar a espátula vou passar essa espátula então eu venho e encosto e ó olha que lindo efeito que fica assim a parte de baixo já está prontinha agora eu vou terminar aqui a minha parte de cima vamos deixar igualadinha aqui né tem mais um pouquinho de azul assim a gente vê onde está tortinha, a gente trabalha aqui ó e aí 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 nós e aí 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 Esse aqui ficou... Ela é menorzinha, né? Mas agora já foi. Então, vamos fazer uma aqui e outra aqui, ó. Pronto! E assim vamos aqui fazendo a nossa área, né? Pessoal, agora com o lilás desse Berg Bico 2D, vamos fazer as rosetas. Vamos fazer as rosetas no tom lilás aqui nessas do topinho maior, tá? Então, vamos lá às rosetas. Então, do topinho maior, eu estou fazendo as rosetas com o bico 2D. Olha aí! Essa aqui eu fiz maiorzinha, mas fazer menorzinha, assim como mais bonitinhas. E vamos continuando aí o nosso ponto. Agora, as rosetas ficarão por conta do pink, umas gotinhas pra ficar esse tom de rosa, bico 35. Eu vou nessa outra aqui. Então, vamos de rosetinhas aqui também, ó. Vou pôr nessa aqui, que é maior. E olha aí, e vamos com outra cor também. Agora aqui, amarelo, bico 35. Vamos nas rosetinhas aqui, nessa menorzinha agora, ó. E olha aí, nosso bolo se formando. E vamos às folhas. Fico 352. Vamos fazer umas folhinhas aqui também, ó. Só colocando e puxando. Colocando e puxando. Colocando e puxando. Colocando e puxando. E agora eu vou do outro lado, que eu quero fazer mais algumas. Colocando e puxando. Vou ficar com a mão bem na frente de vocês, ó. Assim eu vou colocando mais umas folhinhas aqui, ó. Epa, caiu ali, deixa eu acertar, né? A gente fica na contramão. E olha aí como está ficando. E vamos continuando aqui. Nossa, estou trocando aqui o pico. Continuo com o verde bandeira, pico 233. Esse pico é da Wilton. Então, vamos fazer o verdinho aqui agora, ó. Então, só grudo ali e puxo. E olha aí o nosso bolo. E vamos aos detalhes. E agora os detalhes ficaram por conta das borboletas do papel arroz especial. Olha que linda. Vamos colocar aí borboletas. Essa borboleta tem papel premium atrás. Olha, pessoal. Deixa eu dobrar aqui pra vocês verem. Então, elas vão aguentar um pouco mais aí em cima do meu bolo, ó. E vamos colocando aí. Vamos colocando nossa borboleta. Tinta certazinha. E olha que graça que fica com as borboletas do papel arroz especial. Enfeitando aí o bolo. Tombala aqui. E vamos colocando as borboletas nas flores, né? Colocar aqui também. Enchendo esse jardim de borboletas, pessoal. E vou mostrar pra vocês como ficou. Olha aí, pessoal. Como que ficou o nosso bolo. Bolo que eu usei apenas as pitangas, os bicos para fazer as flores. 35 da Hilton e 2D da Eonago, tá? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que ficaram, deixaram seu like. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal.